Foi durante este encontro que contou com a presença de profissionais do hospital, além de convidados, secretários municipais de Pato Branco e a deputada Leandre Dalponte. Na apresentação do projeto foram explicadas as ações que serão tomadas para tornar o hospital amigo do idoso. Entre as ações já realizadas estão a adequação das calçadas ao redor do prédio onde a policlínica está instalada e internamente uma das medidas já realizadas foi a implantação de poltronas nos quartos destinados a idosos. Outras ações estão no plano para o triênio 2019-2022, como a qualificação de pessoal para atendimento à terceira idade, criação da ala preferencial para os idosos, entretenimento e diversão nos leitos e jardim terapêutico. A policlínica, como instituto, virou entidade filantrópica e, por isso, pode receber doação do imposto de renda. Hoje, 68% dos idosos atendidos aqui já são pelo SUS, Sistema Único de Saúde. A intenção da direção é estar preparada porque cada vez mais a população será de idosos. Lá em 1940, eram em torno de 45 anos, 80 anos depois já estamos perto dos 80 anos de sobrevivência do Brasil, dos idosos. Então, o que vai acontecer? Vai subir mais. Nós temos certeza que daqui a 20 anos a população vai estar voltada em torno de 120 anos. Pelas coisas que estão investindo, melhorando a saúde, melhorando o tratamento do idoso, é bem possível que a grande maioria seja de 120 para depois, para 150 anos. É isso que nós queremos, deixar o hospital pronto, o hospital que seja aconchegante para todos.